Bandeirada. Apresentação, Eric von Braxler. Bem, senhoras e senhoras e moças e rapazes, meninos e meninas e todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Jovem Rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal. Muito legal. Vocês que acompanham aqui o nosso programa sempre, né? Nos mesmos meios de sempre, né? Nosso Twitter, arroba, é o Facebook primeiro, o animal, é o facebook.com barra Bandeirada, o Twitter, arroba Pesão Bandeirada, o Instagram, arroba Programa Bandeirada, e o nosso canal no YouTube, o youtube.com barra Bandeirada. Vocês que acompanham nos agregadores de conteúdo também com o RSS, é tipo Rio Grande do Sul mais extenso, entendeu? Mas, enfim, é o is.gd barra RSS Bandeirada. Temos também, nos acompanham também no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Google Podcast. É só procurar programa Bandeirada. Tem também no Rádio Show Spot, Rádio Spot Net, vocês me acompanham pelos websites oficiais de cada um, né? O celular, o aplicativo Rádio Snapchat, que você consegue tanto pro Android quanto pro iPhone, certo? Não! Faltou mais uma coisa também, agora a gente tem o Twitch! É o pessoal que acompanha aquele site roxinho lá, tá aí, ó, tamo também lá também, o twitch.tv barra Bandeirada, olha aqui, legal! Aí eu pergunto, o que é que tá apresentando hoje? É porque é tipo um acordo de cavalheiros, guardem esse termo, acordo de cavalheiros, que a gente meio que faz aqui na produção. O programa que vai no ar da semana do aniversário deles que vos fala, é o que apresento, né? Então, é o que bota essa roda pra andar, juntamente com estes que eu vou chamar neste momento. Começando, claro, com a voz da torcida verde e amarela, o gordo que anda, Rodrigo Vilela, meu querido! Vamos começar aqui o programa que hoje tem. Tem, tem bastante coisa, deixa eu só falar uma coisinha do Twitch TV, Eric, em breve a gente vai começar a fazer as lives do programa lá. Aguardem, que logo logo a gente faz, vai começar a colocar muita coisa, até eu aprender como a pá vídeo, quem souber, por favor, ensine a gente, sou um completo nome no Twitch, mas estamos no Twitch. Bom, Eric, boa noite pra você, boa noite a todos os ouvintes. O homem tá de volta, não 100%, mas tá. Rapaz, é, reiterismos a parte, né? Mais um que, mais um que pessoal, ninguém odeia ele, mas mais um que vai ficar naquela lixinha do pessoal que, que vai ao inferno e volta, né? Bom, é, assim, a gente tem, a gente tem aqui, tem aquele bordão do, 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 do Rodrigo, que é o, do, a rosta de cerveja amarela. Eu lembro que tinha isso pro, pro, pro Saulo Maciel, que fez o aniversário agora por esses dias. Aliás, parabéns, Saulo Maciel, 29 anos sem conseguir passar do Rock Túnel, né? Mas a gente não tem ainda pro, pois é, cara, pois é, não consegue, não consegue, hoje é, a gente consegue, né? Precisamos arrumar também um título pra, do nosso próximo comentarista aqui, que é o senhor Carlos Alberto Martins, diretamente, diretamente do, de Campinas. Eu ia falar, eu não sei porque quer falar Campinas e Espírito Santo, mas isso não vem o caso. Carlos, vamos começar o programa. Boa noite, Eric, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos ouvem. Continuando nos reiterismos, vamos colocar assim, depois de 139 corridas, o 48 volta a vencer. Legal que o Carlos já deu a notícia da Nascar, né? Eu senti que a gente tem que mandar uns lenços lá pro Carlos, o veneno já tá começando a escorrer aqui pelo cantinho esquerdo, sabe? Não, mas nem isso. De nada, já tô ouvindo pra atenção de panela aqui, de apêndice. Ah, claro. Só só pra lembrar, tá? Não, foi o 48, mas não foi o 48. Então, Carlos, Carlos, não foi o 48, mas não foi o 48. Não foi o 48, então, então, é isso. Vamos começar aqui o programa, o negócio tá bom, vocês percebem que o negócio tá bom aqui, eu quero ver o meu reloginho aqui, porque eu tô vendo o meu reloginho ok, vamos tentar começar aqui, o professor vai me guiando aqui, como sempre, você faz até uma produção maravilhosa aqui no Badaleta, vamos começar esse programa. Não vai ser de NASCAR, não vai ser de MotoGP, mas produção! Vai ser de também de memes fortíssimos que tivermos também nesse fim de semana. Fórmula 44, vai! Fórmula 1 Diretamente do grande prêmio da... Olha só, gente, é... Tem um memezinho lá do... do Adam Driver, lá ensinando o Baby Yoda, falando que é assim... É que ele fala assim, Emília... Emília! România... România! Emília România, São Marino! Eu passei a minha vida inteira chamando a corrida de Imola de São Marino, a inventar e chamar do desse nome que a gente vai ter que falar agora, grande prêmio da Emília România. A inventar nome é grande prêmio do meio de Itália, Emília România! Espera aí, gente! Pensa pelo lado... Pensa pelo lado positivo, Eric! É mais uma corrida segunda na história da Fórmula 1 que recebe três nomes! A primeira foi? Nürburgring! Nürburgring foi GP da Alemanha, foi GP de Europa e GP de Luxemburgo! Que aliás, é uma coisa que eu nunca vi o sentido disso, GP de Luxemburgo, mas ok, né? Vamos lá! A prova que marca... Essa prova que marca, inclusive, marcou os 30 anos da... daquela... fantástica volta de apresentação de Alan Trost, né? Rodando na volta de apresentação, numa corrida bem chibota... E o Leclerc quase fez isso! E muita gente resolveu emprestar homenagem ao Nariz Porto e resolveu fazer igual, né? Parabéns! Parabéns! É o que interessa, né? Vitória... Cara, aliás, que corrida! Que corrida! Corridaça, Eric! Deixa eu até o Carlos também concordar com isso, porque é o seguinte... Super, cara! Mega corrida! Top por demais! E sabe o que foi mais legal, ô... Ô, 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 Carlos? O Eric é da época dos campeonatos de GP3 que eu fazia, né? Mas já aconteceu muitas vezes na Fórmula 1 também! Do segundo pra baixo foi Apocalipse Puro, Armageddon e Estado Puro! E o primeiro colocado só olhou pra trás, ó, o que que tá acontecendo? Porque o Verstappen não foi ameaçado em momento algum! Um pouquinho ali, pelo Hamilton... Ali antes dos... Quer saber quando ele foi ameaçado? Na primeira volta! Na primeira curva, né? É, é! Na primeira volta, então, que o Hamilton deu aquela... A largada de curva ali, que perdeu o pedaço do spoiler, mas fora isso... O Verstappen só olhou pra trás, tipo, não vejo ninguém à frente! Só faltou ele perguntar no rádio onde está todo mundo, igual... Aliás, falar em aniversário, ô, 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 Eric, faz 20 anos do rádio, onde está todo mundo? Quando o Alonso conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, que do segundo pra baixo também foi quebra-pau direto... E o Alonso, ah, mas cadê o povo? Morreu todo mundo, eu não tô sabendo, tô correndo sozinho... 20 anos foi em 2001, tá, Rodrigo? 20 anos... Ah, é, nós estamos em 2021 ainda, eu já queria que fosse em 2021... Eu queria que... Em 2001 tava na verdade ainda, cara! É, não, em 2003 que ele venceu, 18 anos... É, eu queria que fosse em 2023, por isso... Vitória Fantástica de Max Verstappen, corrida sensacional, corrida... Assim, teve quase todos os ingredientes que a gente gosta, né? A gente não gosta de batida forte, a gente não gosta de panca forte, porque me assustou muito aquela batida do Bottas e do Herschel... Ainda mais por ser na Tamburello, né? A verdade é que não é a Tamburello mais, né? Continua perigosa do mesmo jeito, porque o Bottas e o Herschel passaram igual uma flecha... Que, meu Deus, assustou! Não, mas também, fora as teorias que já rolaram... Ah, não, óbvio, era o sniper com a bola de gelo... Não, não é nem o sniper, não, velho, não é nem o sniper, não, a questão não é nem essa, a questão é... Como é que o Herschel, flotando uma Williams, ia conseguir passar o Bottas com uma Mercedes? Aliás, maldade pura... Dizeram, estão dizendo, tem gente dizendo que o Bottas jogou o carro de propósito... Cara... Gente, para, para, uma coisa é a gente achar que ele não tem capacidade pra pilotar uma Mercedes, outra coisa é a gente achar que ele não tem capacidade... Jogar carro de propósito... Não, jogar carro de propósito... Para! Não digo o que foi... Não, não foi... Não, mas... Mas foi... Foi meio fácil... Foi impendente? Foi! Para mim foi erro do Herschel, tanto que ele... Nessa segunda-feira ele se retratou... Para mim, amando... Carlos Martins, sabe quando é meu motor, meu piloto? Tipo assim... Sim... O Toto Rolf chegando no ouvido dele, vai corrigir a besteira que você fez? Exato! Vai corrigir a merda que você fez, moleque? Que foi mesmo uma porcaria que ele fez... E... Meu... Não, não, não tem... Não tem... Assim, foi incidente de corrida? Foi! Mas tinha espaço o Herschel... Tinha espaço para se botar de lado, ele se assustou com o Bottas e acabou perdendo o controle... Não precisava daquilo... Não precisava ir lá batendo Bottas... O Bottas não precisava mandar o Oi da Califórnia para o... Para o Herschel... Uma bobeira... Faltou um falar para o outro que a mãe não era homem... Ah, normal... Ô, Eric... Oi... Deixa eu uma perguntinha rápida aqui para você e para o Carlos também... O Verstappen conseguiria voltar de ré pela brita? Não... Não, o melhor não é isso... O melhor é o povo falando que o Verstappen já ia estampar o muro de um jeito que ele não ia conseguir mais ligar o carro... Não, não digo nem isso... Agora, novamente, pessoas... É... Eu não aguento... Eu estou vendo... Estou vendo... O que eu vejo nas redes sociais... Estou vendo nas redes sociais... O quanto que o pessoal tem falado a respeito de... De como supostamente a FIA... Você está protegendo o Hamilton... Está protegendo o Hamilton... Porque... Ai, porque o Hamilton deu o ré... Mas, Eric... Essa até eu estava com dúvida... Cara... Porque, assim... Depois eu fui consultar e fui ver... O problema é no asfalto... Ele não pode, por exemplo, na pista ir dando ré... Tipo... Ai, perdi a entrada do box... Paro, dou ré e volto... Um exemplo... Não... Mas na brita ele pode... E como não vinha carro nenhum... Ele pode... Mas até eu fiquei com dúvida... Tanto tive que perguntar para o pessoal todo para saber... Não... Eu estava até vendo... Sabe o que eu fiquei com dúvida nessa prova? Mas pode falar, Eric... Perdão... O negócio que eu ia falar é o seguinte também... O que eu soube é o seguinte... Você não pode dar ré no pit lane... Não, na pista também... Fora do... Eu não sei... Aliás, o regulamento, Eric... Diz o seguinte... Antes de passar para o Carlos... O regulamento diz o seguinte... Ele não pode voltar na pista... Então, isso inclui... Dar ré ou entrar na contramão... Lembra na Alemanha... Quando ele escapou também... Lá em Hockenheim... Que ele bateu... Quebrou o bico... E voltou... Só que ele já tinha passado do ponto do box... Que ele voltou... Ele deu uma voltadinha... De pista... Que ele era... Para ter sido desclassificado... Naquela prova... Ali sim... O pessoal pode falar da... De... 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 Teoria das conspira... Da conspiração... Pro Hamilton... Pro... A porra toda... A de hoje me deixou um pouco com dúvida... Mas depois vendo o regulamento... Realmente... O que o Hamilton fez... Estava... Estava dentro do limite... E que frieza, hein, Eric... Porque a maioria ia tentar dar aquela rézinha... Ia tentar acelerar... Ele não... Já meteu a ré de uma vez só... Cara, mas foi muito... Foi... Assim... E teve aquela questão da manha que ninguém tem, né... De andar na brita... E todo mundo tenta andar pra... Tendo ser da brita... Andando pra frente... Ninguém tenta ser da brita... Andando pra trás... Será que agora... Vão compensar... Opa! Então quer dizer que agora vocês conseguem... Então quer dizer que eles conseguem... Sair da brita andando de costas... Ah... Então pode botar a brita... Então pode botar a brita... Tiro um walker, Carlos... Vamos botar a brita na parada toda agora... Então de volta... Na prova... Eu fiquei com dúvida... Referente à punição do tcheco... Aí depois eu dei uma olhada... Falei assim... Ah, tá... Fiquei assim... Cara... É igual na volta de apresentação... Que o Leclerc rodou... E aí ele pôde recuperar a posição... Numa situação onde estava em volta de apresentação... Vamos colocar aqui... Isso vai longe, ô Carlos... Eu... Sabe o que que acontece? Eu não achei... Assim... Na minha opinião... Falei assim... Meu... Normal o que o tcheco fez... É que no regulamento... Não ficou preso... No regulamento... Com o seguinte... Eu li... Eu li depois... Aí eu entendi... Mas é... Ou entender... Porém não concordar... É, não... Isso eu também não concordo... Mas... Entendeu? Você tá no livro... Poderiam justificar... Se um piloto, por exemplo... Abandonasse a prova... E ficasse parado... Andando a 10 por hora... Todo mundo atrás... Tem que andar a 10 por hora... Né? Aliás... Isso deu uma confusão danada... Eric e Carlos... Porque o... O pessoal da Band... Não viu... Que tinha mudado... A punição pro Pérez... Ele primeiro tinha tomado... Stop and Go... É... Apareceu lá... Stop and Go... Sérgio Pérez... 10 segundos... É entrar no box... Ficar 10 segundos parado... E sair... Não pode fazer mais nada... Aí logo depois... Apareceu... É... Que tinha sido modificada... E apareceu na transmissão... Que era só 10 segundos... Eu não vi... Eu confesso que eu não vi... Mas... Tanto que quando apareceu... Tanto que quando apareceu... Eu... Na hora... Até comentei com a minha irmã... Falei... Pô... Os caras não tão vendo... Tá na tela... Tá claro... E até minha irmã zoou comigo... Falou... Pô... Deixa os caras... Eu fico pensando... Não... Não deixa os caras... Porque a gente é talentoso... E tá aqui sem ter uma oportunidade... É verdade... E assim... Falar em talentoso... Se for em band... Vamos lá... Outra coisa que precisa chamar a atenção aqui também... Que negócio... É... Chama a atenção... Carlos que eu vou beber água... Vai... É... Podia resumir... Mas vamos lá... Mas vamos lá... É... Muita... Mais uma vez... Houve cretas... Na... Com relação à transmissão... Principalmente nas sessões... De classificação... Né... É... Não sei se... Não sei se a questão... Das parabólicas... Já foi resolvida... Eu acho que não... Mas no sábado... Na classificação... Talvez por conta da... Da... Do fato de ter tido uma bandeira vermelha... Que empurrou do final da classificação... Pra final... Pra... Pra... Pra frente... A transmissão foi abruptamente encerrada... Né... Com uma vinheta de... Com a vinheta de encerramento e tal... E entrou o programa da... 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 Da regional... Da banda de fora... Da banda de Rio... Da banda de Rio... Eu tive... Eu tive... Eu tive... Isso na banda de aberta... E o de Janeiro... Espírito Santo... E o Rio Grande do Sul... Sofrendo com isso... Né... E assim... Até... Até assim... Pelo menos... Pelo menos... Estão fazendo isso na banda da banda de esporte... Patrocinar pela... Claro também... Ótimo ponto... Mas... É... 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 Assim... Hora... Tipo assim... É hora de começar a rever... Essa questão da transmissão... Evitar que isso aconteça... Assim... Mas vamos colocar... É a segunda prova... Vamos dar um desconto... Sim... Vamos dar um desconto... Mas... Mas... Exato... Com caráter nacional... Ponto... Segundo a direção... Eles não estavam sabendo desse ocorrido... E... Já estão em conversa com todas as afiliadas... Porque produto nacional... É pra ser produto nacional... Exatamente... Mas assim... Ainda assim... Com todos esses problemas... A banda está... A banda está multiplicando por cinco audiências deles... Na faixa... O show do esporte... E está entregando o show do esporte... Bombando... E aquela coisa... A Globo já ligou o sinal de alerta... Eu ia falar isso agora... A Globo já olhou... Já ligou o sinal de alerta... Tipo... Opa... Opa... Pois é... Vamos lá então aqui... Eu não sei... Normalmente... Vou segurar muito coisa aqui... Mas... Vamos tentar aqui... Cortar aqui... Norris está aqui total... Ferraris... Muito bem... Richardo... Vettel e Alonso... Mal pra caramba... Por enquanto... Norris... Apesar de ter perdido apoio... Por causa da volta do lado... Se redimir... Se redimir bem... E detalhe... Apoiado pelo Hamilton... Eu acho isso sensacional... Claro... Sensacional... É assim mesmo... Tem que ser... 700 pódios da Grã-Bretanha... Na Fórmula 1... Cara... De longe... Com sobras... O país que mais colocou pilotos no pódio... Que mais conquistou pódios... Né... Brasile... Cinco países com mais... Aí vão chegar os... Os atletados... Aí vão vir a... Que convenientemente... Quebram a Grã-Bretanha... Inglaterra... Escócia... Galhos... Irlanda do Norte... Só pra poder tentar botar o próximo na frente... Mas agora não consegue mais fazer isso... Na por causa do Hamilton... Mas enfim... Olha o que interessa... Né... Classificação do campeonato... E isso eu achei sensacional... Hamilton e Verstappen... Estariam empatados... Com uma vitória em segundo lugar... Só que foi a melhor volta... Que o Hamilton marcou... No... Na corrida... Ele vai pra 44... Contra 43 do Verstappen... O Norris tem 27 pontos... Eu não sei se tem a classificação dos construtores... Mas tipo... A Mercedes está na frente... Já ouro... A Mercedes está na frente... Novidade... Né... Era pra... Era pra Red Bull chegar... Mas aí o Hamilton foi calado no pelotão... Depois de ter caído... Não mencionamos isso... Rapidamente... Hamilton errando... Caindo pra... É... Aí a pessoa pergunta... Mas não valia a volta anterior... Não sei o que... Não, gente... Olha só... A questão agora... A questão agora... Não é nem mais a volta... Porque... O sistema de cronometragem está cada vez mais... É... Está cada vez mais... Curto... É... Tipo assim... Não é só a questão da linha de chegada... Não é só a questão das duas parciais... Cada parcial dessa... Cada uma das três parciais... Acho que tem três ou... Tem... Tem quantos mini setores ali, Rodrigo? Não sei... Tem micro setores ali... Vamos colocar assim... Mais ou menos tem... Já sei que vai aparecendo mais ou menos ali na... Ali na... 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 Então quer dizer... Fica até mais fácil de você... Pegar de onde... De onde ele quebra... E aí você não volta tanto... Em vez de ter que voltar uma volta inteira... Duas aliás... Né... Na qual o Hamilton estaria beneficiado... Se fosse o caso... Se fosse pela regra mais antiga... Né... Que a bandeira vermelha seria acionada antes do... Da batida dele... Mas... Enfim... Ainda assim... Sorte de campeão... O cara conseguiu... Cair de longe... Cair de longe... E subir para segundo... E... Não é à toa... Que é... Candidato fortíssimo... A... A oitavo título... E provavelmente o último... Né... Depois... Sabe lá Deus que vai ser... Próxima etapa... Em Portimão... No dia 3... De maio... 3 não né... 3 não... 2... Domingo... É... 2... 2... 3 é a nossa... Gravação do nosso programa... Eu que errei... Ah... A produção... Pô... Brincadeira é a produção... É... Aliás... Aqui tem que ir em dar... Primeiro que tá 3 de maio... Tem que arrumar pra 2... Tá... É... Juntamente com o próximo assunto... Que tinha aqui também... Eu vou... Então... Então é o seguinte... Já que a próxima etapa... É em Portimão... Da Fórmula 1... Teve corrida em Portimão... Neste final de semana... Só que... Vou... Só pra vim... Eu preciso ter que... Pra você... Vá... MotoGP E aliás... Carlos Martins... É... Foram... 9... Foram 9 meses né... Se não me engano... Foram 9 meses... Desde o acidente de Gerejo na fronteira... Toda aquela recuperação e tal... E... Depois desse tempo todo... O... O menino do 93... Volta ativa... Claro... Não 100%... Não 100%... Mas... Voltou né... Não somente voltou... Depois de 265 dias... Como voltou com a melhor Honda classificada... Não é muito... Não é muito difícil de só acontecer né Carlos... Mas amiguinho... Amiguinho... Ele ficou quase um ano... Pra poder... Ajeitar... Os outros pilotos... Falaram assim... Não... Vamos... Se ajeitar na moto... Sacar aqui na Kagami... O próprio irmão dele... O Alex... Entrou o Paul Spargaró... E cara... Nada... Foi o que a gente conversou na semana passada... Aqui... O... Num off topic entre a gente... Que a Honda... Fez a moto... Mudada em cima do... 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 Do Marques... Mas Carlos Martins... Isso acontece... Isso acontece... Desde 2015... A moto da Honda é moldada... Pro Marques... Com todo o respeito... Mas se juntar Spargaró... Na Kagami... E o irmão... Não chega no Marques... Somos três... Não chega em meio... Não chega... Isso que o cara tá baleado... Largou em sexto... Chegou em... Sétimo... Sétimo... Ainda contando com... Duas quedas no final... Chegaria em nono... Cara... Imagina ele... Imagina ele... Totalmente recuperado... Que é coisa... Que é questão de semanas... Vamos colocar aí... Cinco a seis semanas... O que vai dar aí... De duas a três provas... Vamos ver se ele recupera mesmo... Né... Eu... É... O campeonato... Eu acho que ele pede... Mas... Não por completo... Mas vai recuperar a ponto de... Voltar a nadar de braçada... É... Aí talvez... Não tem coisa... Não vai ser aquela coisa do tipo abrir... Não vai ser aquela coisa do tipo abrir... Abrir um boquerão de vantagem... Mas ele vai ganhar... Com uma certa folguinha... Tudo depende da recuperação dele... Tomara que ele se recupere... Não... O bacana é que é o seguinte... É... Ninguém se importa com o resto da corrida... Ah, eu importo... Porque foi um corridaço... Não... É porque eu não... Porque assim... Não... Porque assim... Não é isso... Não... Calma aí... Deixa eu soltar... Caraca... Eu vou falar... Deixa eu falar... Como chato... Caramba... O que eu digo é o seguinte... É... A gente passou um bom tempo... Falando mais na volta... Falando mais na volta do Marques... E tipo... O Quartararo vencendo... Dana-se... O Banhete ganhando em segundo... Dana-se... O Rominho chegando em terceiro... Dana-se... Mais ou menos... Né... É que o desastre foi a volta do Marques... Né... Claro... Pela... Todo mundo... Agora sim... Vamos voltar para a relação normal... Esperançoso... Pela... Pela volta dele... E ele voltou... Relativamente bem... Chegou até o final da prova... Foi para o boxe... Caiu em prantos... Com todo mundo aplaudindo ele... Foi... Foi... Foi bacana... Para caramba... Mas... Alguém... Tem que fazer alguma coisa... Com o Alex Rins... Não pode... Cair bizonhamente... Igual ele caiu... Eu posso falar uma coisa... Papel de advogado do diabo... Sobre o Alex Rins... Cara... Se você prestar atenção... Na prova... Ele que estava tentando extrair... Ao máximo... O que a Suzuki podia dar... Porque assim... Enquanto os outros chegavam em 55... 6... Tombando na curva... Ele chegava em 60... 61... Tombado... Mas tombadaço... Tipo... Explorando o máximo... Então assim... De você procurar o máximo da moto... No que dá... É... Aí vem outra pergunta... Será que ele está sentindo pressão... Porque ele sempre foi considerado... O cara da Suzuki... E o Juan Mir... No segundo ano... Foi lá e ganhou o título... E ele não? Sim... Pegou, hein... Porque o Juan Mir... Fez uma corrida... Mas... Assim... O Alex... O... O Rins está... Nesse início de temporada... Ok... Que ele caiu nessa prova... Mas o desempenho dele... Em se comparar ao Juan... É melhor... Sim... O Juan ficou devendo... O Juan ainda está meio que... Numa ressaca de campeão... Na dupla do Qatar... Ele ficou devendo realmente... Mas já... Mostrou porque ganhou no passado... Já foi... Bem pra caramba... Nessa prova... Portimão... Recuperou bem... Mas vamos colocar assim... Segundo... Pra trás... Meio que caiu no colo... Porque o Rins estava em segundo... Caiu... O Zarco ficou em segundo... Caiu... Caiu... O Rins tentou voltar... O Zarco nem isso... Agora o Zarco está dando um cacete... Nas motos de fábrica... O Jack Miller até agora... A decepção do campeonato... Ele apareceu até agora? Eu acho que ele está treinando ainda... Está lá nos testes... Eu acho que ele está treinando na pré-temporada... Na pré-temporada... Onde ele liderou... Sobrou... Meteu um segundo na concorrência... Já estava... Já estava saindo... Agora vai... Agora vai... Está pifo a situação para ele... Bom... Eu não conto a Honda... Porque como a gente falou... A Honda... Ou é o Mark Marcos... Ou não é ninguém... Mas... O mais bacana dessa prova... Eric... Sabe o que foi? As seis montadoras... Ficaram entre os sete primeiros lugares... E... Todas de equipe diferente... Que a única que botou duas boas... Sabe a única coisa... Que eu... Que eu quero que melhore ainda um pouco? A brilha... A brilha... O que acontece... O Alex... Está dando um início... Fenomenal de prova... Toda a prova... Ele deu um início avassalador... E o desempenho cai... Do meio para o final... É porque assim... A moto não é tão rápida... Tem que usar pneu... Tem que usar pneu mais macio... Falta esse ajuste fino... Não... Mas é... Para que é tudo questão da escolha de pneus... Se ele escolher um pneu que dure a corrida toda... Ele vai andar lento o tempo todo... Isso acontece com os arco... Os arco... Os arco vai com o pneu muito macio às vezes... E depois chegar no final... Perde o rendimento... A Prama que tem esse problema... Mas o Rodrigo... Você sabe que tem outra explicação para isso... Tá... Qualidade da moto... Eu sei também... Não... Além disso... Tem um pouco a ver com isso... Porque assim... Pensa comigo... Tem um amigo nosso lá... Que mora na terra dos mil carvalhos... Que ele só torce para time... Lixoso... Ele torce para Palmeiras... Ele torce para Sacedora... Ele torce para o Doci... Adiante... E qual é a moto... E qual é a moto que ele tem lá na casinha dele... Na terra dos mil carvalhos... A Prilha... Então... Entendeu por que a Prilha... É um copôzinho na moto de pé... Meu Deus do céu... Ouvintes... Perdoai o... Perdoai o... Sabe o que fala... Não sabe o que eu falo de pé... Mas não sabe o que eu falo de pé... Mas outra... Também... O... O Espargaró... Ele sobra na Prilha... É ele... Também... Ou é ele... Ou não é mais ninguém... Tanto que assim como o irmão dele... Deve ter uma estátua na frente da KTM... O Alex tem que ter na frente da... Da sede da Prilha... E não a sede da Prilha... O Eric... Oi... Aproveitando tua piada a respeito do Sal... Se o Sal... Será que a moto que o Sal tem... É a mais rápida que a... Que corre a MotoGP? Olha... Olha... Mais brilhante o sexto lugar dele... Foi muito bom realmente... Tá fazendo... Das tripas coração... É o cara que merece de mais um pódio... Sim... Salvatore... Que é a pergunta... Ouvindo a gente aqui... Se quiser fazer o teste lá... Leva sua motoca lá pra... 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 Pra Rerejo da Fronteira... Pra poder... Ver se funciona... Só uma pergunta... Alguém viu o Valentino Rossi esse fim de semana também? Eu vi quando ele caiu... São dois, hein? Melancólico... Bom... Melancólico... Rapidamente aqui, né... Rapidamente aqui... Moto 2 e Moto 3... Feito de semana com... Corri... Com quatro corridas sensacionais importantes... Dá nisso, né... Tem que voar... Boa... É... Acontece... Vem cá... Moto 2, Moto 3... Moto 2, São Loures... Caiu... Novidade... Até que enfim... Não... O... Das duas primeiras ele venceu... Foi a primeira corrida que ele caiu... Pô... Meu Deus do céu... Alguém dá pra... Só que foi... Foi uma queda feia dele, viu... Com tombo... Tenso... E... Na moto... E quanto isso... Na moto 3... O rapazinho da moto 37... Tá começando a botar muito... As asinhas de fora... Que ultrapassalho em cima do Ford... O Ford já tá procurando ele até agora... É... Tá começando a mostrar... Na primeira vitória que a gente falou assim... Opa... Vamos com calma... Pra não ficar... Eu não queimarei o Golcanon 2... Ele já tipo... Opa... Não é assim, amiguinho... Joga no pai... Que o pai decide... Então aqui... Antes... Então rapidamente... Antes de fechar o bloco aqui... Antes de soltar aqui... As... As classificações... É... Esse... O... O... O Pedro Acosta... Estamos diante de um possível novo Rossi... Rossi... Eu digo Rossi... Tá... Mas tipo assim... Alguém que... Vai chegar na MotoGP... Daqui a... Sei lá... 3, 4 quilômetros... E vai... E vai fazer muita história... Ou é... Vai... Devagar ainda... Vai... Vamos com calma... Ele vai chegar na MotoGP... Pode ser um novo Romir da vida... Por que não? Tudo depende da onde ele... Da onde ele for correr... Não adianta nada chegar na MotoGP... E correr na KTM... É... Depende também... Como é que vai... Como é que vai... Como é que vai estar a KTM na hora que ele chegar lá... Mas... Isso não vem ao caso... O que vem ao caso é que... Nós temos na MotoGP... Fábio Cortarada com 61 pontos... Prantias com banalha 46... Maverick Linhares 41... Na Moto2... Eu podia botar... Onde está... Os pontos do... Do... Marque só pela zoeira... Mas enfim... Moto2... Remigas de 56... Raul Fernandes 52... Sanlou e 50... Perdendo duas posições... Com a queda que ele... Que ele deu lá... Mas enfim... Moto3... O Pedro Acosta já dispara... Coisa que eu não vejo... Na Moto3... Ele vai para 70... Contra 39... Do Raul Maziar... E... 36... Do Deem Binder... O cara para abrir... Isso numa Moto3... O Antonelli também tem 36... É ele... Pois é... É... Ele ganha e os outros caem... Dá nisso... Pois é... Próxima etapa... Pois é... Próxima etapa... Em Reis da Fronteira... É... Um dia 2... Produção... Tá 3 aqui... Mas é 2... Junto com a Moto3... Moto3 fazendo sua estreia... Junto com a Moto3... Exatamente... A estreia da Moto3... Na próxima etapa... Do Mundial de MotoGP... Ok pessoas... Vamos encerrar esse bloco... Por enquanto... Só dá só chamar intervalo... Que a gente já volta...